Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na Nova Terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase quatro séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente.